3. Os perigos da vida anímica, as manifestações da vida da alma, as manifestações da vida da alma geralmente podem ser classificadas em quatro divisões. Força natural, envaidecimento, dureza e inflexibilidade para com Deus. Sabedoria própria, com muitas opiniões e planos. Busca de sensações emocionais nas experiências espirituais. Essas manifestações se devem ao fato de que a vida da alma é o eu, que, por sua vez, é força natural, e que as faculdades da alma são a vontade, a mente e a emoção. Devido à existência dessas diversas faculdades na alma, as experiências dos cristãos anímicos serão bastante diferentes de um para outro. Alguns se inclinam mais à mente, enquanto que outros à emoção ou à vontade. Portanto, embora as posturas, sejam altamente diferentes, todas elas são, não obstante, posturas anímicas. Os que tendem à mente podem discernir a carnalidade daqueles que operam pela emoção, e vice-versa. Entretanto, ambos pertencem à alma. O que é absolutamente vital para os crentes é ver que tem que conseguir que sua verdadeira condição seja exposta pela luz de Deus, para que eles mesmos possam ser libertados pela verdade, em vez deles julgarem aos outros com novo conhecimento. Se os filhos de Deus não tivessem desejado usar sua luz para sua própria iluminação, seu estado espiritual não seria tão baixo hoje. A indicação mais proeminente de ser anímico é uma busca, aceitação e propagação mental da verdade. Para os cristãos desse tipo, a experiência espiritual mais elevada e a verdade mais profunda servem só para cultivar sua mente. Isso não significa, necessariamente, que o andar espiritual do crente não seja, de certa forma, afetado positivamente, mas denota, certamente, que o motivo primário é a gratificação da mente. Apesar dos crentes dominados pela faculdade mental verdadeiramente terem um grande apetite pelas coisas espirituais, contudo, para a satisfação desta fome, dependem mais de seus pensamentos que da revelação de Deus. Gastam mais tempo e energia calculando do que orando. A emoção é o que os crentes mais confundem com a espiritualidade. Os cristãos carnais, cuja tendência é de caráter emocional, habitualmente desejam ter sensações. Desejam sentir a presença de Deus em seus corações e em seus órgãos sensoriais. Desejam sentir o fogo ardente do amor. Querem sentir-se elevados em sua vida espiritual, ser prósperos na obra. É verdade que os crentes espirituais às vezes têm estas sensações, mas seu progresso e gozo não é contingente delas. Os anímicos são muito diferentes a esse respeito. Com tais sensações podem servir ao Senhor. Sem elas, conseguem apenas dar um passo. Uma expressão muito comum de andar anímico se manifesta na vontade, o poder da auto-afirmação. Por meio dela, os crentes que vivem na alma fazem do eu o centro de todo pensamento, palavra e ação. Querem conhecer para sua satisfação, sentir para seu deleite, trabalhar conforme o seu plano. O eixo de sua vida é o eu, e o objetivo último e definitivo é glorificar a si mesmos. Previamente vimos que o termo, alma, na Bíblia é traduzido também por, criatura vivente, ou, animal. Simplemente conota, vida animal. Isso deveria nos ajudar a ver como se expressa o poder da alma. A frase mais apropriada que poderíamos selecionar para descrever a vida e obra dos crentes anímicos é, atividades animais, ou, vivacidade animal. Muitos planos, muitas atividades, pensamento confuso e emoções misturadas. Todo ser, tanto por dentro como por fora, é agitação e tumulto. Quando a emoção é ativada, o resto do ser a segue de modo natural. Mas se a emoção está deprimida ou a sensação se esfriou, a mente permanece agitada ou estimulada por sua própria conta. O andar do cristão carnal se caracteriza pelo movimento perpétuo, se não de atividade física, pelo menos da vivacidade mental ou emocional. Esse modo de andar manifesta, vivacidade animal, está muito longe de comunicar a vida do espírito. Podemos resumir isso dizendo que a tendência da alma caída é a de fazer os crentes andarem segundo seu poder natural, servirem a Deus com sua força e conforme suas ideias, desejar sensações físicas no conhecimento do Senhor ou no experimentar da sua presença, e compreender a palavra de Deus com o poder de sua mente. A menos que um cristão tenha recebido de Deus uma visão clara de seu eu natural, indubitavelmente vai servir a Deus com a energia de sua vida criada. Isso inflige grande dano à sua vida espiritual e resulta em dar poucos frutos verdadeiramente espirituais. Os crentes têm que ver, por meio do Espírito Santo, a ignomínia de efetuar trabalho espiritual com o poder da criatura. Da mesma maneira que consideramos reprovável que um filho ambicioso se adule a si mesmo, similarmente, Deus considera a nossa atividade animal, no serviço espiritual como uma insolência. Que possamos ser ricos na experiência de nos arrependermos até o pó, em vez de esforçar-nos por obter o primeiro lugar diante dos homens. A loucura dos crentes, inúmeros santos estão cegos ao dano inerente da experiência anímica. Consideram que basta resistir e rejeitar os atos evidentemente pecaminosos da carne porque contaminam o Espírito, mas, ao mesmo tempo, não veem problema em andar pela energia da alma que compartilham com todos os homens e animais. Que mal pode haver em que nós, os homens, vivamos segundo nossas forças naturais, desde que não pequemos? Enquanto os ensinamentos da Bíblia em relação à vida da alma não toquem seus corações, serão incapazes de ver alguma razão para negar essa vida. Se, por exemplo, cometem uma grande transgressão contra a lei de Deus e o ofendem, definitivamente sabem que é mal. Mas se esses mesmos crentes fazem tudo o que podem para ser bons e para inspirar sua virtude inata, como, se perguntam, pode haver objeção a isso? Ao executar a obra de Deus não podem fazê-lo zelosamente nem depender de sua força, mas pelo menos, dizem, o que fazem é a obra de Deus. Possivelmente muitos desses esforços não sejam designados por Deus. Entretanto, essas atividades não são pecaminosas, insistem esses crentes, mas são sim, em geral, excelentes. Que ofensa, pode haver nesse tipo de trabalho? Se Deus concedeu dons e talentos em abundância, por que nós não podemos trabalhar com eles? Não temos que empregar nossos talentos? Se não temos talentos não podemos fazer nada. Se tivermos talentos, não devemos empregá-los em cada oportunidade que tenhamos para fazê-lo. Seu raciocínio segue por outro caminho. Nós, naturalmente, faríamos mal se descuidássemos da palavra de Deus, mas será que é errado que nós esquadrinemos diligentemente o significado das Escrituras com nossa mente? Pode haver algum pecado em ler a Bíblia? Há muitas virtudes que nós presentemente desconhecemos, mas seria pouco razoável que pretendêssemos entendi-las sem usar nosso entendimento. Não é nossa mente uma criação de Deus para que a usemos? Como estamos, fazendo para Deus e não com fins pecaminosos, por que não podemos usar nosso entendimento para planejar e organizar a obra de Deus? Vão ainda um passo além. Insistem em que a busca da consciência da presença de Deus procede de um coração sincero e franco. Quando nos sentimos secos e por baixo em nossa vida e trabalho, não é verdade que Deus com frequência nos levanta nos fazendo perceber o amor do Senhor Jesus, como se Ele acendesse uma fogueira em nossos corações, e nos dá tal gozo e tal sentido de Sua presença que é quase como se o estivéssemos tocando. Pode alguém negar que isto é o auge da espiritualidade? Por que, pois, considerar errado que nós sinceramente procuremos e oremos em favor da restauração de um sentimento desses depois de tê-lo perdido e nossas vidas passarem a ser frias e comuns? Essas considerações resumem, simplesmente, o que muitos santos estão alimentando em seus corações. Não distinguem a forma espiritual da anímica. Não receberam ainda a revelação pessoal do Espírito Santo que lhes mostre o mal de seu andar de modo natural. Tem que estar dispostos a esperar a instrução de Deus, pedindo ao Espírito Santo revelação sobre os variados males de sua boa vida natural. Isto deve ser feito com sinceridade e humidade, acompanhado de boa vontade para abandonar tudo que o Espírito Santo possa revelar. No momento apropriado ele vai mostrar a corrupção essencial de sua vida natural. O Espírito Santo os capacitará para que compreendam que toda a sua obra e progresso estão centrados no eu e não no Senhor. Suas boas obras são feitas não só por meio de seus próprios esforços mas também, de modo primário, para sua própria glória. Não procuraram a vontade de Deus em seus esforços. Não se dispuseram a obedecer a Deus, nem de empreender tudo segundo sua direção e por meio de sua força. Simplesmente fazem o que desejam fazer. Todas as suas orações e seus esforços em relação à vontade de Deus são puramente ostentação externa, são totalmente falsos. Embora, estes crentes usem os talentos concedidos por Deus, pensam só nos grandes dons que possuem, esquecendo-se inteiramente do doador desses dons. Com a fé admiram a palavra de Deus, mas procuram conhecimento somente para satisfazer a aspiração de sua mente. Resistem a esperar que Deus lhes dê sua revelação no seu devido tempo. Sua busca da presença de Deus, o ser conscientes de sua misericórdia e proximidade, não é por amor a Deus, mas sim para sua própria felicidade. Fazendo isso, não estão amando ao Senhor, mas ao sentimento que os renova e lhes permite a glória do terceiro céu. Toda sua vida e seu trabalho elevam-o como seu centro. O que querem é ter o gozo de si mesmos. Só depois de terem sido iluminados pelo Espírito Santo sobre o caráter aborrecível dessa vida, é que os filhos de Deus se tornam alertas e despertos à loucura de aferrar-se à vida da alma. Essa iluminação não chega subitamente, progride gradualmente, não de uma vez por todas, mas sim em muitas ocasiões. Quando os crentes são iluminados pelo Espírito pela primeira vez, se arrependem sob a luz e voluntariamente entregam a vida do eu à morte. Mas os corações humanos são altamente enganosos. Após um tempo, possivelmente alguns dias depois, a confiança própria, o amor ao eu e o prazer pessoal são restaurados. A partir de então, a iluminação periódica deve continuar para que os crentes possam estar dispostos a negar sua vida natural. O lamentável é achar poucos crentes tão possuídos da mentalidade do Senhor que estejam dispostos a ceder voluntariamente a ele nessas coisas. As derrotas multiplicadas e ver-se submetidos à vergonha são requisitos sempre necessários para fazer que esses crentes estejam dispostos a abandonar suas propensões naturais. Que imperfeita é nossa vontade e que volúvel é nossa condição. Os cristãos deveriam eliminar esta loucura. Deveriam adotar o ponto de vista de Deus da absoluta impossibilidade de que seu andar natural possa agradar a ele. Tem que atrever-se a permitir ao Espírito Santo que lhes indique toda a corrupção da vida da alma. Tem que exercitar a fé em acreditar nesta avaliação de Deus de sua vida natural, e tem que esperar pacientemente que o Espírito Santo lhes revele o que a Bíblia diz deles. Só desta maneira vão ser guiados ao caminho da libertação. Os perigos de ser anímico Quando os crentes são resistentes ou falham em alcançar aquilo que Deus ordenou, estão sujeitos a certos riscos. A intenção de Deus é que seus filhos andem no Espírito, não na alma ou no corpo. A fala em viver no Espírito dá lugar a perdas. Seus perigos são pelo menos três. 1. O perigo de que o Espírito fique suprimido. A ordem perfeita e completa da operação de Deus é, primeiro, pôr em movimento o Espírito do homem, a seguir iluminar a mente da alma, e finalmente executar por meio do corpo. Esta ordem é de vital significado. Havendo já nascido de novo do Espírito Santo, os crentes deveriam agora viver segundo seu Espírito. Só assim podem estar qualificados para discernir a vontade de Deus e cooperar com seu Espírito para vencer todas as estratégias do inimigo. O Espírito do crente deveria estar totalmente alerta e vivo ao movimento do Santo Espírito, com o objetivo de não apagar seus movimentos, mas segui-lo a fim de executar o propósito do mesmo por meio do Espírito humano. O Espírito de Deus necessita da cooperação do Espírito humano para levar os crentes em triunfo em seu caminhar diário e prepará-los para as plenas obras designadas por Deus. Voltaremos a tocar nesse ponto do Espírito mais adiante. Muitos filhos de Deus, entretanto, não percebem o movimento do Espírito Santo. Não podem distinguir entre o espiritual e o anímico. Com frequência interpretam o anímico como se fosse espiritual, e vice-versa, e como resultado tiram muita energia da alma para seu andar diário e sua obra, em detrimento e supressão do Espírito. Assumem que estão andando conforme o Espírito, no entanto estão andando conforme a alma. Essa insensateza amortece a cooperação entre o Espírito humano e o Espírito de Deus e com isso interrompe o que ele deseja fazer em suas vidas. Enquanto os cristãos permanecem na alma, se movem segundo os pensamentos, imaginações, planos e visões da mente. Ambicionam possuir sensações de gozo e são dominados por seus sentimentos. Quando têm experiências sensoriais, se entusiasmam, mas quando se veem privados delas, já não podem levantar um dedo. Portanto, são impotentes para viver no reino do Espírito. Seus sentimentos passam a ser sua vida, e quando seus sentimentos mudam, mudam eles também. Isso tem como resultado nada mais que um andar segundo as sensações externas da alma e do corpo, em vez de viver a partir do centro de seu ser que é o Espírito. A sensibilidade espiritual, afligida, pelo corpo e a alma, fica embotada. Esses crentes só podem sentir as coisas da alma ou do corpo, perderam seu sentido espiritual. Seu Espírito está incapacitado para cooperar com Deus e seu crescimento espiritual fica detido. Já não são capazes de adquirir poder e direção no Espírito para a campanha de guerra que tem que travar. Se uma pessoa nega que seu Espírito tenha o domínio completo sobre seu ser ou fala em utilizar seu poder na vida, nunca vai amadurecer. O sentido espiritual é extremamente delicado. Não é fácil reconhecê-lo, inclusive para os que aprenderam a conhecê-lo e segui-lo. E mais difícil ainda será discernir a vivência espiritual se estiver submetida a perturbações constantes da sensação áspera mímica que procede do exterior. Não só pode confundir, esta sensação anímica, mas também pode suprimir ao sentido espiritual. 2. O perigo de retroceder ao reino do corpo. Muitas obras da carne, conforme são enumeradas em Gálatas 5, tem sua origem de modo natural nas concupiscências do corpo humano, mas muitas outras, indicadas ali também, nas atividades da alma. O egoísmo, a dissensão, o espírito de facções, fluem, de modo claro, do homem interior ou da personalidade. São a consequência dos numerosos pensamentos e opiniões diversas sustentadas entre os santos. O que é importante notar aqui é o fato de que esses esforços da alma são listados junto com pecados do corpo como imoralidade, impureza, libertinagem, embragues, orgias. Isso deve nos recordar o quanto a alma e o corpo estão intimamente entrelaçados. Estes dois são, na verdade, inseparáveis, porque o corpo em que estamos agora é um, corpo anímico e um corontius. 15 e 44, ou, corpo natural. Se um crente, portanto, limita-se a subjugar sua natureza pecaminosa e não sua vida natural também, estará, depois de um curto período de experimentar vitória sobre o pecado, uma vez mais dando tombos pelo reino do corpo de pecado. Embora não retorne para aquelas formas grosseiras de pecado de antes, entretanto permanecerá amarrado pelo pecado. Deveríamos entender que a cruz é o ponto em que Deus trata a, velha criação. Não há acordos, parciais com a velha criação na cruz, porque esta última a trata em sua totalidade. Daí que não, podemos nos aproximar da cruz e reclamar sua salvação pela substituição, sem ao mesmo tempo aceitar a libertação por meio de identificação. Uma vez que tenhamos recebido, pela fé no Senhor, ao Salvador pessoal, seremos guiados pelo Espírito Santo, que nos reveste a desejar a experiência da morte conjuntamente com Cristo, independente do muito ou do pouco que compreendamos a identificação. Embora não vamos perder nossa nova vida, falharemos em gozar das bênçãos da mesma, inclusive o gozo da salvação, se de modo persistente resistimos ao desejo interno da nova vida. A cruz nunca se limita à sua obra exterior. Vai operar mais e mais profundamente em nós até que a velha criação seja crucificada por completo na experiência. Seu objetivo é deixar completamente de lado tudo o que pertence a Adão. Pois bem, se os filhos de Deus, ao experimentar a vitória sobre o pecado, descuidam-o prosseguir adiante para vencer a vida natural, continuando a morar no reino da alma, vão descobrir que a alma e o corpo voltam a reunir-se de modo natural e os levam outra vez aos antigos pecados que já tinham sido abandonados. Isto pode comparar-se a navegar contra a corrente, a falta de avanço significa um retrocesso. Tudo o que se tenha feito, logo ficará anulado se a cruz não completar sua obra em nós. Isto pode explicar por que muitos voltam a recair em seu antigo estado depois de ter experimentado o triunfo sobre o pecado durante um período. Se permitimos que a vida da velha criação, a da alma, continue, ela rapidamente se reunirá de novo com a natureza da antiga criação, pecado. 3. O perigo de que o poder da estreva estire vantagem. A carta de Tiago, escrita aos crentes, delineia de modo claro a relação entre a vida da alma e a obra satânica. Quem dentre vos é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tem desamargo ciúme e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, natural, literalmente anêmica, e diabólica. Tiago. 13.13.15 Há uma sabedoria que vem de Satanás e há a mesma que pode surgir às vezes da alma humana. A carne é o ateliê ou oficina do diabo. Sua operação na parte anímica da carne é tão ativa como na parte corporal. Estes versículos explicam de que forma brotam os elos amargos de procurar a sabedoria anímica. É por meio da atividade do diabo na alma humana. Os cristãos sabem que o adversário pode nos seduzir ao pecado, mas não compreendem que também pode inserir pensamentos na mente do homem. A queda do homem foi devida ao amor, ao conhecimento e à sabedoria. Satanás está empregando a mesma tática hoje para reter a alma do crente em seu centro operativo. O plano de Satanás é preservar para si tanto como possa de nossa antiga criação. Se falhar em fazer os crentes caírem em suas redes de pecado, vai tentar induzi-los a conservar sua vida natural, tirando vantagem de que desconhecem suas estratégias e artimanhas, ou do fato de que resistem a ceder totalmente ao Espírito. Porque, se não tiver êxito, todos seus exércitos do inferno vão ficar sem ocupação. Quanto mais os crentes se unam ao Senhor em espírito, mais vai fluir a vida do Espírito Santo em seu espírito e mais a cruz vai operar neles a cada dia. Como resultado vão ser libertados de modo progressivo da velha criação e vão ceder menos terreno para Satanás poder operar. Temos que saber que todos os esforços de Satanás, seja por meio de sedução ou por ataque, são perpetrados em nossa velha criação. Não se atreve a esbanjar sua energia em nossa, nova criação, a própria vida de Deus. Esta é a razão por que tenta de modo incessante persuadir os filhos de Deus a que retenham algo da velha criação, seja pecado ou uma formosa vida natural, de modo que possa continuar operando. E como conspira contra os crentes e os confunde para que amem em sua própria vida, apesar do fato de que aborrecem no pecado. Quando nós, os cristãos, éramos ainda pecadores, antes andávamos nos desejos da nossa carne, referindo-se aos pecados relacionados de modo particular com o corpo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, referindo-se à vida anímica e fésios. 2, 3. O versículo nos informa que os dois são trabalhados pelo espírito maligno. Nosso objetivo ao discutir isto é ajudar os filhos de Deus a compreender que o corpo não é a única esfera de operações perniciosas de Satanás, mas que a alma é também campo de operações do adversário. Desejamos reiterar que os crentes devem ser libertados não só do pecado, mas também de seu reino natural. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para ver a importância desse passo. Se os santos fossem libertados passo a passo da vida da alma, assim como do poder do pecado, Satanás seria derrotado em toda parte. Por causa dos crentes, que sendo carnais, não sabem como preservar sua mente, os espíritos molignos podem facilmente utilizar a sabedoria natural do homem com o objetivo de realizar seus planos. Com suavidade e sutileza introduzem mal-entendidos e prejuízos na mente do homem, a fim de fazer surgir perguntas referentes à verdade de Deus e dúvidas sobre a veracidade de outros. E, impossível explicar e fazer ver a extensão da obstrução causada na obra do Espírito Santo no homem por causa das mentalidades obcecadas. Ainda que não haja intenção iníqua, sua vontade o trair. Mesmo, os mais belos ideais tornam-se obstáculos ao agir do Espírito Santo, assim como a insensatez humana, do que se aproveitam os espíritos molignos, dando visões que os seduzem, e como são visões sobrenaturais, ficam encantados por elas. E assim os santos se enredam em mais um engano triste e profundo. Antes que a vida do eu seja libertada pela morte, a mente do crente tende a ser curiosa, deseja averiguar, quer possuir, e como muitos desejam ter a sensação de ter o Espírito Santo e sentir a presença de Deus, os espíritos molignos vão se aproveitar disso, proporcionando aos seus sentidos muitas experiências estranhas e emocionais, com o objetivo de que suas capacidades naturais possam ser estimuladas e que seja suprimida a voz suave e sossegada do Espírito Santo, que só se pode seguir por meio da delicada faculdade intuitiva de seu espírito. Se Deus o permitir, vamos discutir estes problemas em detalhe. Os cristãos vão incorrer em grandes perdas na sua capacidade para a guerra espiritual se não tiverem sido tratados em relação ao seu eu. Apocalipse 12 e 11 apresenta uma das condições para vencer o diabo, ou seja, o povo de Deus não deve amar a sua vida da alma até o ponto da morte. A menos que seja levado a entregar o seu eu à morte, vão ser certamente derrotados pelo adversário. O adversário vai vencer a todo aquele cujo coração estiver sob o domínio do eu. Todo apego às coisas revela sua fraqueza ao inimigo. A única possibilidade de vencê-lo é ceder a vida natural à morte. Satanás pode operar por meio das almas indisciplinadas, também pode atacar diretamente aqueles que não sabem nada da cruz. Nossa vida da alma constitui a quinta coluna do adversário dentro de nós. Dá a pé ao inimigo. À margem do que saibamos da verdade e do sinceramente que lutemos por ela, a alma continua sendo nosso ponto vulnerável. O que é penoso reconhecer é o fato de que à medida em que os crentes se tornam espirituais, até esse grau acaba dificultando desmascarar a vida da alma. Quanto menor é o elemento anímico, mais difícil é tratá-lo. É possível que até a mais leve sombra de carnalidade se misture com a vida espiritual, e isso é o que precisamente torna mais difícil distinguir entre o que é anímico e o que é espiritual. A menos que os cristãos estejam perfeitamente alertas resistindo ao diabo, vão encontrar grandes derrotas por causa da vida do seu eu. Que a vida da alma do cristão possa ser enganada e usada pelo diabo é realmente algo que se pode esperar usualmente. O alarme tem que ser suado, pois o desejo de Deus é que neguemos tudo o que herdamos de Adão, inclusive nossa vida e natureza. O desobedecer a Deus implica perigo de modo invariável.